Eu gostaria de meditar nesta noite com vocês numa mensagem em Mateus capítulo 27 mas eu já quero adiantar que esse grupo que aqui louvou, eles resumiram a pregação eles pregaram tudo louvando o que não pregaram foi assim uma introdução, coisa linda, tudo que Deus faz as coisas eu vou falar justamente o nosso tema no capítulo 27 de Mateus e o assunto que vamos tratar hoje é a crucificação e morte de Jesus e o propósito da ceia, porque hoje estamos diante da ceia do Senhor então crucificação, morte e o propósito da ceia, espero que eu consiga Mateus 27, todos encontraram? Vamos ver a partir do versículo de número 15 Ora, por ocasião da festa costumava o governador soltar um preso escolhendo o povo, aquele que quisesse e tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás chamado Barrabás portanto, estando eles reunidos disse-lhes Pilatos qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? porque sabia que por inveja o haviam entregado e estando ele assentado no tribunal sua mulher mandou lhe dizer não entres na questão desse justo porque era um sonho aleluia muito sofri por causa dele mas os príncipes e os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus e respondendo o governador disse-lhes qual desses dois quereis eis vós que eu solte? e eles disseram eles disseram Barrabás disse-lhes Pilatos que faria então de Jesus chamado Cristo? disseram-lhe todos seja crucificado o governador porém disse mas que mal fez ele? e eles mais clamavam dizendo seja crucificado Senhor nosso Deus e nosso Pai que estamos neles mais uma vez Pai querido queremos te louvar glorificar e bem dizer pela tua fidelidade e graça amor e misericórdia eu quero te agradecer Senhor por esta oportunidade singular que o Senhor tem preparado para estarmos aqui na tua presença diante do teu povo da tua igreja das tuas ovelhas que estão aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer ouvir somente a tua voz eu te agradeço também porque o Senhor tem nos colocado aqui neste momento como canal de expressão da tua vontade e o Senhor sabe que eu dependo 100% da tua graça do teu poder e da tua infinita misericórdia e é por isso que eu peço que o Senhor possa nos capacitar nos debestir com a tua graça com a tua unção e com o teu poder que o Senhor possa com o teu coração aquecer o meu coração para que o coração da tua igreja saia aquecido pela tua presença e pelo poder da tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo amém meus queridos irmãos quando nós vimos para diante da ceia do Senhor que nós consideramos a maior celebração do mundo cristão na entre os judeus eles tinham várias festas que eram chamadas as festas do Senhor mas no mundo cristão nós temos apenas uma festa que é a festa da celebração da ceia do Senhor e quando nós vimos para o culto da ceia é importante termos em mente o que está aqui nesta mesa qual o significado da ceia por que participar da ceia qual a mensagem que ela nos traz qual o propósito das leias do Senhor e é claro que isso está envolvido com tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus não somente na cruz mas desde o momento em que ele é preso até o momento da sua ressurreição nós vamos tentar aqui caminhar um pouquinho sobre estes acontecimentos estamos aqui diante do Evangelho segundo segundo o Evangelho segundo Mateus ele faz parte de um grupo conhecido como conhecido como os Evangelhos Sinóticos que é Mateus Marcos e Lucas e por que eles são assim conhecidos? porque eles apresentam o Evangelho que é do Senhor Jesus a partir de uma mesma perspectiva vocês perceberão na leitura destes três evangelistas narrando o Evangelho do Senhor Jesus que há uma certa similitude com raras exceções por exemplo no Evangelho segundo Lucas que tem cerca de 60 curiosidades que não constam no Evangelho de Mateus e no Evangelho segundo escreveu Marcos mas aqui Mateus que também era um apóstolo cujo nome era Levi era coletor cobrador de impostos e ele passou a fazer parte do colégio apostólico daqueles que compõem o grupo que nós chamamos de apóstolos do Cordeiro e ele vai narrar todo este acontecimento com a peculiaridade singular a partir do versículo de número 15 ele diz ora por ocasião da festa acostumava o governador soltar um preso este acontecimento ele vem logo depois de Jesus primeiro quando começa a sexta-feira porque Jesus tudo ocorre na sexta-feira quando começa a sexta-feira cerca do pôr do sol que começa o dia para os judeus porque o dia para os judeus havia chamado dia civil de 24 horas e dentro do dia civil havia duas divisões a parte clara do dia era chamada de dia natural que ia da primeira à duodécima hora ou seja com o nascer do sol que era a primeira hora até a duodécima hora que era com o pôr do sol que era para o nosso calendário cerca das 18 horas a segunda divisão era conhecida como a divisão das vigílias eram quatro as vigílias a primeira vigília começava às 18 horas e até às 21 a segunda das 21 até a meia-noite e a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 até às 3 da manhã Jesus entra no cenáculo na primeira vigília da noite era cerca de 6 horas da tarde ele entra com os discípulos porque tudo já havia sido preparado ali no cenáculo conforme ele havia pedido e ele fica das 6 da tarde até a meia-noite ou seja até o final da segunda vigília dando as últimas instruções para os seus discípulos instruindo os seus discípulos intercedendo pelos discípulos a partir do início da terceira vigília da noite que começava meia-noite até as 3 da manhã ele sai com os discípulos e vai para o Getsemane para o ombro para o jardim para orar ele ora a primeira vez ele volta e vê os discípulos dormindo e ele os alerta ora segunda hora é na cerca de 2 da manhã e ele novamente então quando ele ora pela terceira vez ele diz olha agora vocês podem dormire porque aqueles que me procuram já estão chegando e dali a pouco chega Judas e Escaiote juntamente com os soldados para prenderem-no e os leva até os anciãos até o julgamento Jesus passa em primeiro lugar por 3 julgamentos dos judeus por Amaz por Caifás e aí ele fica no Sinédrio quando é por volta das 6 horas da manhã quando começa a primeira hora do dia naquela parte clara do dia que é o dia natural quando havia então a abertura da audiência no tribunal romano Pilatos é o primeiro que ouve Jesus e ele ouve Jesus por cerca de uma hora depois de ouvi-lo sabendo que Herodes queria ver Jesus e na verdade Herodes queria ver Jesus realizar algum milagre alguma maravilha diante dele e fez esse pedido mas Jesus não deu ouvido para Herodes porque sabia de toda a sua história inclusive havia lhe chamado de raposa examinando então Herodes e volta novamente para Pilatos e agora já é quase a terceira hora do dia que corresponde no nosso calendário às 9 horas da manhã então ele é julgado das 8 às 9 da manhã por Pilatos e então agora estamos aqui diante do tribunal de Pilatos quando lemos esse texto ora por ocasião da festa porque a grande festa que os judeus comemoravam era chamada de Rabi Pessah ou seja a festa da Páscoa e este aqui era o Shabbat ou seja era um grande sábado era uma grande comemoração e por ocasião da festa Pilatos ele tinha esse direito romano não somente esse mas também o chamado Yusgladi que era o direito de vida e de morte e aqui ele também tinha o direito de soltar um preso por ocasião da festa era mais ou menos o que acontece no Brasil no final do ano existe o chamado a saídinha mas existe o chamado indulto de Natal é o indulto natalírio então o presidente ele pode perdoar alguém tem o indulto de Natal então ele libera alguém aqui é perdão como já disse aqui o pastor Jefferson havia um perdão concedido por Pilatos que era um governador que estava presidindo aqui nesta província de Roma em Jerusalém e ele poderia soltar alguém por ocasião da festa e sabendo ele como diz o texto que por inveja os judeus haviam apresentado Jesus porque Jesus ele não tinha culpa João Batista quando olha para ele diz eis o corteiro de Deus que tira o pecado do mundo todos o reconheciam como justo inclusive aquele que a tradição chama de tira Zalina Cruz quando naquele debate com gestas de acordo com a tradição que era o seu companheiro de cruz também salteador ele diz nós estamos aqui porque estamos devendo e seremos condenados pelo Estado mas este homem o que ele fez era justo a sua mulher não podendo entrar na audiência manda alguém para a audiência e estando Pilatos no tribunal para julgar a Jesus aqui no versículo 19 diz e estando ele assentado no tribunal sua mulher mandou lhe dizer não entres na questão desse 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 justo por quê? porque não sonho muito sofri por causa dele todos tinham testemunho e sabiam que ele era justo sabiam que ele não devia é o justo estará prestes a morrer pelos pecadores pelo injusto prestes a ser sacrificado por mim por você e por nós não é minha culpa o escritor aos hebreus no capítulo 7 versículo de número 26 ele diz que Jesus era mais sublime do que os céus afastado dos pecadores imaculados sem culpa sem pecado e como ovelha muda ele foi para o matador não havia pecado não havia nenhuma imputação de culpa ele mesmo ainda estando em vida disse quem de vocês ficou vente de pecado eis que o príncipe deste mundo se aproxima mas nada ele tem em mim sabiam todos inclusive pelados que era uma autoridade romana não era uma autoridade judaica não era uma autoridade cristã não era cristão mas sabia que ele era sabia que ele não tinha culpa aleluia aleluia em cada nome do Senhor aleluia mas ele está aqui como um cordeiro mudo aleluia sem culpa quando preso pelo judeus cuspiro-lhe em sua face lhe deram povertade lhe escorraçaram lhe humilharam como se ele fosse um marginal porque ele está prestes a ser crucificado daqui a pouco falaremos sobre a crucificação que era uma condenação ignominiosa de acordo com Cícero e outras autoridades romanas a crucificação era uma invenção satânica a morte era tão humilhante era tão terrível que somente os assassinos do pai da mãe do irmão bandidos estupratores crimes hediondos pessoas que eram crápulas da sociedade é que iam para a cruz mas como ovelha ele está caminhando para a cruz para ser crucificado ele não tinha culpa inocente imaculado pulo ele era como dizem em hebraico tamima a expressão hebraica para humm o sacrifício perfeito sem defeito sem mancha sem impureza sem nada aleluia mas aqui está Jesus e aqui está ele diante do tribunal diante deste tribunal e então aqui Pilatos faz uma proposta ora por ocasião da festa acostumava o governador soltar um preso escolhendo um povo aquele que quisesse e tinha um então preso bem conhecido chamado Parabás então nós temos aqui duas opções primeiro o justo o perfeito o imaculado o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o mais sublime que é os céus aquele em que não havia mancha não havia nenhuma nódula não havia nada que só abonasse o seu caráter a sua conduta e do outro lado temos um bandido chamado Barrabás Barrabás era culpado Barrabás era criminoso Barrabás era um pecador Barrabás era um salteador Barrabás merecia realmente a crucificação mas quando ele faz a proposta quem vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo Barrabás ou Jesus chamado Cristo e eles então gritaram bem alto solte Barrabás solte Barrabás é porque ele fez essa opção a quem queres que vos solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo e aqui vai uma curiosidade é que Barrabás a bem da verdade não era o seu nome naquela época era costume uma pessoa ter mais de um nome o nome científico e o cognome e outros agregavam na sua pessoa mais de um nome ele era conhecido como Barrabás mas a bem da verdade o nome dele também era Jesus Jesus Barrabás e Jesus chamado Cristo Jesus o Filho do Pai e Jesus o Cristo também era Filho do Pai só que um Filho do Pai guerreiro e o outro Filho do Pai celestial santo imaculado puro verdadeiro aleluia e a opção não foi pelo Filho de Deus foi por Jesus o Barrabás então foi por Barrabás só que Barrabás e cruzifique a Jesus chamado Cristo quem é Barrabás nessa história é mais uma curiosidade quem é Barrabás nós dissemos um solteador um bandido alguém que trazia muito problema para a sociedade mas vocês sabem de fato e de verdade quem é Barrabás alguém pode me ajudar Barrabás sou eu Barrabás é você Barrabás somos todos nós aquela cruz era nossa mas Jesus Filho de Deus tomou a nossa cruz ela foi escolhida em nosso lugar a maldição que estava contra nós a maldição da cruz a ira de Deus que viria sobre nós Jesus tomou sobre si os nossos pecados a nossa cruz a nossa audição a nossa maldade a nossa condenação ele levou para a cruz e hoje você é livre 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 o nome do Senhor você pode adorar a Deus você pode exaltá-lo por essa atitude de Cristo portanto a partir do momento que eles escolheram soltar Barrabás e crucificar Jesus Pilatos não tinha outra opção a não ser crucificá-lo mas Pilatos não queria crucificar Jesus aí é que está a questão Pilatos não queria que ele fosse crucificado porque ele sabia que por inveja o avião entregado para ser condenado e ele procura agora dar a última cartada o último recurso quando o Supremo Juiz está procurando o último recurso para a pessoa ver o réu para o levado para a cruz e o que é que ele diz açoitai-no exemplarmente ele manda açoitar Jesus o açoito preliminar para a crucificação é uma prática usual entre os romanos eles açoitavam e depois crucificavam porque eles queriam manter o condenado vivo para que ele ficasse exposto como um troféu e como um exemplo para todos aqueles que se aventurassem se sublevar contra o império ou cometer qualquer crime idiota na sociedade mas no caso de Jesus não foi uma açoite não foi um simples açoite preliminar foi um açoite exemplar e o açoite exemplar era com flagro romano era um chicote entretecido com ossos e chumbo e os carrascos eram aqueles tipos de alterofimistas bem musculosos para açoitar o condenado então ele era colocado em um pequeno poço de madeira amarrado curvado com as costas desestidas e aquele flagro romano era para flagilar o condenado havia condenado os que morriam na flagelação havia quebraduras de ossos a carne era rasgada triturada quem existiu viu do Mel Gibson a paixão de Cristo é aquilo ali e um pouco mais muitos não suportavam a flagelação e morrindo na flagelação os seus ossos eram quebrados mas Jesus não morreu na flagelação e nem os seus ossos foram quebrados sabe por que? porque Deus cuida da sua palavra porque lá no antigo testamento está escrito nenhum dos seus ossos será quebrado está cuidando dos detalhes da sua palavra aquilo que ele te prometeu ele vai cumprir ele vela sobre a sua palavra para o Senhor cumprir para cair na tua terra em nome de Jesus aleluia vocês estão entendendo? então vamos continuar caninha exatamente tudo então sendo exposto a esta terrível humilhação a esta degradação a este ato correndo ele então é espagado agora olha que detalhe o judeu tinha uma prática de açoite também e este açoite era com o azorrague também um chicote e este ato de açoitar o condenado era chamado de sentença do malcute como é o nome? sentença do malcute a sentença do malcute era a sentença dos açoites só que havia um critério na lei judaica no cinébrio no tribunal supremo tribunal dos ideus havia critérios para o açoite e qual era o critério? eles poderiam dar de acordo com a torá e essa era uma mitzvah apenas mitzvah e mandamento apenas 40 xibatadas quantas? 40 só que se eles ultrapassassem 40 também seriam punidos então para não encorrer nesta punição davam apenas 39 que se porventura ultrapassasse uma ficaria nos 40 e é por essa razão que quando você lê segundo os corintios capítulo 11 a partir do versículo 23 você encontrará o seguinte depoimento de Paulo dos judeus recebem cinco quarentenas de açoites menos um traduzindo cinco vezes ele foi condenado pela certeza do malcute e em cada vez levou 39 xibatadas só que diferente do tribunal judaico o tribunal romano não tinha critério para açoitar era até o braço do carro se cansar e é por isso que alguns ficaram com fratura exposta outros não acreditavam aleluia o açoite e acabavam morrendo ensanguentado triturado ali naquele lugar mas Jesus suportou tudo porque ele precisava ir para a cruz por causa de mim por causa de você as nossas iniquidades todos os pecados as nossas transgressões e quando ele estava totalmente desfigurado Pilatos tinha a intenção com a intenção dele porque aquilo ali era uma condenação Jesus a bem da verdade foi condenado duas vezes quantas vezes? primeiro pela flagelação exemplar porque não era prático fazer isso com quem ia para a cruz a flagelação era preliminar eram poucos açoites mas ele açoitado exemplarmente traduzido condenado não morreu porque a palavra de Deus não pode mentir e ele então veio totalmente desfigurado e a finalidade de Pilatos era que quando Jesus se apresentasse naquela marinha diante do povo da plebiulante gritante eles pudessem ter um ato de compaixão e de misericórdia em outras palavras ficasse com dó dele porque a pessoa depois que saía do açoite naquela condição ele não tinha mais autoridade na sociedade porque ele ficava tão macabre tão alquebrado tão arrebentado tão aleijado que ninguém mais dava confiança para ele é como se ele tivesse aprontado algo terrível na sociedade ninguém queria saber ninguém mais queria saber e ele falou bom diante disso eles vão ter um pouco de compaixão e vão liberá-lo mas não eles queriam continuar a sua crucificação e ele diz eis aí o vosso rei eis aí o vosso rei e ele então é levado para a crucificação na época de Jesus havia quatro tipos de cruzes quantos tipos? a primeira cruz da época de Jesus vou tentar ilustrar aqui de forma pálida ela é esta cruz chamada cruz simplex de um só poste a cruz simplex a cruz simplex que era uma cruz simples ela tinha um peso de 80 kg o segundo tipo de cruz ela era em forma de X que é conhecida como cruz de Santo André mas o nome latino é cruz decussata cruz decussata o terceiro tipo de cruz é como o T que nós conhecemos hoje era a cruz comissa era a cruz comissa e o quarto tipo de cruz é a cruz que nós conhecemos hoje que é chamada de cruz inissa cruz inissa na cruz inissa ela era composta por dois postes um horizontal e o outro vertical o poste vertical tinha o mesmo peso da cruz simplex que pesava 80 kg e era conhecido como steps cruces o poste horizontal era conhecido como patíbulo que dá a ideia de padecimento e este poste horizontal ele tinha um peso de 50 kg quantos kg? 50 com 80 130 esse é o peso da cruz do teu Senhor mas esse não é o peso da cruz porque esse poderia ser transportado nem que fosse arrastado o real peso da cruz não era madeira era o meu e o céu e o pecado da humanidade que estava sobre ele eram nossos pecados que estava sobre ele e ele sai com a cruz dali daquele local daquela cena macabra porque todos os horrores que poderiam ter acontecido ali aconteceram mas ele não suporta o peso da cruz mas aquilo que a tradição que os filmes que a Icara Igreja Católica Apostólica Romana e que alguns outros não não está escrito no texto que ele caiu com o peso da cruz porque isso não é verdade e você não vai encontrar em nenhuma parte dos evangelhos isso escrito mas o fato é que ele não suporta carregar a cruz e não suporta por quê? porque quando ele entra no cenário ele entra sem comer tudo que ele participou foi ali da Páscoa e posteriormente ele institui a senha do Senhor ele não dormiu ele foi humilhado ele foi cuspido ele foi açoitado ele foi esbofeteado ele levou dezenas e dezenas de ações e quando chega na hora de conduzir na sua cruz ele não tem forças para conduzir a sua cruz e por essa razão no caminho do globo está a caminho do globo está do monte caveira eles encontram alguém cujo nome era alguém se lembra o nome dele Simão Sireneu que era da cidade sirenaica era um africano provavelmente alguém como eu e alguém chama ele de São Simão que era um bom não ele quando carrega a cruz ele não carregou de vontade própria porque ele queria porque ele se dispôs a carregar não ele carregou aquela cruz porque ele foi obrigado forçado a carregar a cruz e por que ele foi forçado a carregar a cruz porque qualquer pessoa que estivesse carregando a cruz o ato de transportar a cruz é o ato claro da confissão do seu crime boa gente não era ou era soltante ou matou o pai ou matou a mãe ou tinha se levantado contra o império humano e ninguém queria trazer essa culpa publicamente sobre si e é por isso que Jesus diz quem quiser ser meu discípulo primeiro negue-se a si mesmo tome a cada dia sua cruz e siga-me carregar a cruz é uma confissão pública de que você verdadeiramente pertence a Cristo serve a Cristo e serve a Cristo portanto não deixe a sua cruz não deixe a sua cruz e ele conduz essa cruz então até o Gólgota ali no Gólgota já tinha um buraco que havia sido furado do lado esquerdo estava um dos salteadores chamado Gessas e do outro lado estava Dimas de acordo com a tradição esses nomes não estão na Bíblia e a parte central era onde Jesus seria colocado aquela cruz então deitava-se ela no chão e colocava o condenado com as mãos com os braços abertos e no porte central que era o Stax Cruces que era chamado Cetile havia um apoio para os pés conhecido como Cetile era o apoio para os pés e colocava-se os pés ali naquele Cetile apoiado e o crucificado o prego ele tinha cerca de 12 centímetros o prego que ia nos pés e o prego que ia em cada uma das mãos 12 centímetros e ali Jesus foi crucificado levantava-se a cruz esvogava daquele buraco e depois apoiava-se aquela cruz e ali Jesus ficou exposto crucificado a Bíblia diz em Marcos capítulo 15 versículo 25 que era cerca da terceira hora quando crucificaram que horas é? terceira hora que corresponde do nosso calendário às nove horas da manhã ele é crucificado quando chega a sexta hora que é meio-dia o céu o sol escureceu ele não pode dar a sua luz e houve trevas sobre a terra e todos ficam assustados quando é a nona hora cerca de três horas da tarde um dos últimos atos de Jesus estando ali naquela situação crucificado estando naquele estado de humilhação exposto durante a noite se ficassem era muito frio e durante o dia era o sol de 45 até 50 graus e ele ali ficava naquela situação quando chega mais ou menos a nova hora de acordo com o evangelista João Jesus ainda libera segundo o evangelista Lucas no capítulo 23 42 e 43 ele libera o perdão para o bandido ali na cruz da última hora nos 45 do segundo tempo Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino e ele disse hoje estarás comigo no paraíso a perdão na cruz a oportunidade de mudar de vida na cruz a oportunidade de restauração da cruz a reavivamento e renovação da cruz a oportunidade de salvação da cruz a libertação da cruz a segunda oportunidade da cruz hoje hoje no avião o pedido dele era teleológico era para o futuro ele falou não é hoje você vai estar comigo no paraíso é hoje agora curiosamente quando quando chega a nona hora Jesus observando que tudo que faltava para se cumprir acerca dele havia se cumprido e faltava apenas uma coisa ele disse eu tenho sede e aí lhe deram uma esponja com vinagre com fé ou vinho com vida só que antes logo no início lhe ofereceram mas ele alguém disse não quis beber mas ele não quis beber e sabe por que ele não quis beber? porque hoje ainda existe uma teoria chamada teoria do desmaio os apologistas que são contrários da verdade e da palavra de Deus os céticos eles dizem ah Jesus ali ele desmaiou ali não foi uma morte de verdade a teoria do desmaio imaginem se ele tivesse bebido aquela bebida vocês sabem o que era aquela bebida? aquela bebida tinha um efeito narcótico era semelhante à pessoa que hoje está com câncer em estado terminal e ele está sentindo muitas dores e o que é que eles ministram neste enfermo? qual é o produto? morfina qual é a finalidade? aliviar a sua dor você vai morrer só que você vai ter uma morte mais digna sem dor sem sofrimento as mulheres piedosas de Jerusalém elas faziam aquele tipo de bebida como uma oferta para aqueles que estavam padecendo a fim de mitigar a sua dor Jesus sabia disso e no início ele não quis beber porque se ele bebesse hoje teria muitas acusações contra ele ele mesmo disse não beberei eu o cálice que o pai preparou para mim o cálice o cálice ao qual ele estava se referindo era a cruz era sorvendo o sofrimento pelos pecadores mas de forma completa então ele não bebe aquele cálice mas bebe o cálice oferecido pelo pai porque o pai agradou moíro e moíro para que você nascesse nascesse como seu filho para que você fosse gerado ele não quis beber mas no final antes de se despedir ele disse tenho sede e novamente lhe dão vinagre com fel e vinho com merra e o que é que ele faz ele bebe ele bebe um gesto de agradecimento pela atitude que as mulheres tiveram para com ele ele sorte e em seguida ele diz perterescai está consumado nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e ele expirou e ele morreu ali na cruz morreu por mim morreu por você a morte de Jesus ela tem alguns significados em primeiro lugar a morte de Jesus foi uma morte voluntária foi uma morte voluntária ele não foi forçado ele não foi obrigado ele disse ninguém siga a minha vida é o ator de mim mesmo e ele morreu voluntariamente por mim e por você ele morreu porque ele quis porque ele sabia que depois da morte nasceria esse jardim com muitas flores desalando o perfume de Cristo ele sabia do resultado segundo ponto a morte de Jesus foi uma morte vicária a palavra vicário significa substituto e é por isso que Jesus é o nosso é? sim é o nosso vicário hoje dele ele é o nosso vicário ele morreu no nosso lugar e como disse antes Jesus aquela cruz não era dele aquela cruz era de Barrabás de Barrabás somos nós e ele morreu no teu lugar ele morreu no meu lugar ele morreu no nosso lugar terceira característica da morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte universal foi uma morte sem ser universalista universal porque foi uma expiação não limitada mas uma expiação ilimitada a morte de Jesus não foi por um grupinho de pessoas como pensam a teologia reformada galvinista não a morte de Jesus foi por todos porque em João 3 16 está escrito porque Deus amou o mundo de tua maneira que deu o seu filho e o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereza mas tenha vida eterna ele deu a sua vida em favor da humanidade em favor de mim e de você por todos os pecadores os pecadores não entendem como esse camarada depois de aprontar tudo isso na sociedade ainda tem salvação sim tem salvação porque diante de Deus todos pecaram e destituídos são da glória de Deus todos pecadores mas para todo pecador tem uma esperança na cruz tem uma esperança na cruz tem uma esperança na cruz uma morte universal porém não única salista ou seja no final todos não serão salvos porque todos não serão porque nem todos querem ser salvos os homens escolheram a luz veio ao mundo mas eles escolheram amar mais as trevas do que a luz então você tem a liberdade você tem um livre-arbítrio para tomar a sua decisão e escolher a Cristo o crucificado e a ceia está aqui representando tudo isso a ceia do Senhor depois de haver celebrado a páscoa ele participa da ceia ele celebra a ceia e a ceia tem um pão e tem um cálice o pão representando aquilo que ocorreria com ele no Calvário e o seu corpo seria triturado e o vinho representando o seu sangue que seria derramado por mim por você por toda a humanidade perdida e a ceia ela tinha alguns propósitos ele disse fazer isto em memória de mim fazer isto em memória de mim portanto a ceia em primeiro lugar é o memorial a ceia é o memorial ela não tem caráter transubstancial e nem consubstancial porque no momento em que você come esse pão que orado pelo pão ele não se transforma no corpo de Cristo e nem o suco se transforma no sangue de Cristo por isso não é consubstancial ou melhor Cristo não vai estar presente no pão e nem no suco esse é o significado consubstancial Jesus não está presente no pão e nem no suco e também esse pão não é transformado no corpo e nem no suco transformado no sangue portanto não tem transubstanciação aqui tem uma memória e que memória? a memória da sua morte que deve ser propagada tem um caráter evangelista eu anuncie a minha morte anuncie que eu morri anuncie o que eu fiz na cruz que eu morri pelos pecadores nós temos essa responsabilidade de anunciar e até quando ele diz até que eu venha até que eu venha até que eu venha portanto ela tem um caráter escatológico caráter escatológico ela anuncia a volta do Senhor Jesus hoje estaremos anunciando que ele foi mas ele voltará ele voltará ele voltará para que batara a sua igreja não está sentindo isso ele voltará que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e você talvez ainda não tenha entendido o que Cristo fez por você ali na cruz do Calvário existe alguém que ainda não tem esse compromisso com Jesus levante sua mão onde você estiver eu quero te conhecer gostaria de receber a Cristo como Senhor bem pra frente em nome de Jesus onde está a segunda pessoa oh aleluia glória a Deus segunda pessoa tem mais alguém que quer tomar essa sábia atitude que esse gol está acabando de tomar hoje é dia de festa aqui a festa do céu a alegria do céu que a igreja precisa se alegrar aleluia há mais alguém que quer tomar essa sábia e dá oportunidade bem agora a frente igreja vamos levantar e vamos orar por esse jovem amém vamos orar e Deus completará essa obra em nome do Senhor Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai mais uma vez estamos diante da Tua presença para intercederem com a mão desta vida que está se voltando para Ti neste ar do Senhor de consciência de humildade reconhecendo que Tu és o Senhor abençoa esta vida fortalece e derrama sobre Ele a Tua unção a Tua glória que haja vivamento que haja renovação neste coração abençoa a Tua igreja Pai e dá a glória em nome do Senhor Senhor Jesus amém amém